Olá, meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge. Neste momento, estou aqui no município de Maruim, Santa Catarina. Município com 11 mil habitantes. Esse que vocês estão vendo aí é o patrueiro São João Batista. Lá atrás da igreja, a igreja aqui da cidade de Maruim. Uma cidade belíssima, pequenininha, como já falei, 11 mil habitantes. Uma cidade hospitaleira, à beira de uma lagoa belíssima. Já, já vou mostrar a lagoa de Maruim. Ali está a igreja de São João Batista. Aqui uma imagem de Cristo. Vocês podem ver. Então, em Maruim, uma cidade que vem lá de 1800 e qualquer coisa. Maruim, uma cidade que viveu o terror da tomada de Laguna, Guerra dos Farrapos. Foi massacrada pela tropa Bento Gonçalves, do Giuseppe Garibaldi. Tiveram problemas. Mas é uma cidade que mistura o novo com o velho. Uma praça belíssima aqui, como vocês podem ver. Lá no fundo da praça tem a Câmara de Vereadores. Tem a Prefeitura. Uma cidade pequena. Automóveis. Estão vendo aí casas antigas. Algumas estão precisando de uma restauração. Queria fazer uma parceria aí com o IFAM. O prefeito dessa cidade é o jovem Patrick Morete Teixeira. Ou, desculpa, é Patrick Morete Correia. Esse é o prefeito de Maruim. Teixeira é o primo dele. É outro Patrick. Aqui vocês podem ver uma casa antiga. É uma cidadezinha. Lá é a entrada. Você vem pela BR-Centiupeca Rodovia Portinho Bittencourt. Para chegar até aqui. As casas tradicionais bem antigas. Como vocês podem ver. Tem bancos. Banco do Brasil. Tem Bradesco. Tem loterias. É uma cidade que vive praticamente da pesca. Algumas pequenas palharias. Pequenas indústrias. Mais uma cidadezinha que sobrevive praticamente da pesca. Aqui, a continuação da praça. Lá do outro lado é a prefeitura. Lá no fundo, a lagoa de Maruim. Onde as pessoas sobrevivem da pesca. Principalmente a pesca do camarão. Principalmente a pesca do camarão. Pode ver aqui, então, continuando, mostrando aqui a pequena cidade de Maruim. Que fica praticamente 70 quilômetros de Florianópolis, a capital. Próximo aqui a Inbituba, município de Ituba, Laguna. 60 quilômetros do município de Tubarão. A cidade é prazível. O povo acolhedor. Tem mais aqui. Você pode ver. Nós estamos indo em direção à lagoa. Estou descendo aqui. Temos um mercado público. E temos também a lagoa de Maruim. Onde a pesca do camarão é abundante. Essa lagoa de Maruim, ela se junta com a lagoa de Santo Antônio dos Anjos. Do município de Laguna. Foi por essa lagoa que chegou a tropa de Canabarro. Com o Giuseppe Garibaldi. Praticamente destruíram em Maruim. Mas agora a cidade está se levantando novamente. Já há bastante tempo, é claro. Há bastante tempo a cidade já se ergueu. A cidade vive sua vida normal. E hoje nós temos um jovem prefeito. Está conduzindo aqui o município. Estamos em direção à lagoa. Quero mostrar aqui mais algumas casas típicas. É bem típico aquela cidade, tipo laguna. Tipo São Francisco do Sul. Cidades colonizadas por portugueses. Cidades colonizadas por açorianos. Uma cidade assim que não tem nenhum prédio. O máximo mesmo é um andar. Vocês podem ver aqui. Arquitetura. O novo se misturando com o velho. Casas antigas. Aqui também. Aqui vocês podem ver mais uma casa antiga. Opa! Cidadão aí, pessoal de Maruim. Vamos aqui. Temos essa moradia aqui. Tem mais algumas casas antigas para lá. Vocês podem ver uma cidadezinha bem típica mesmo. Temos aqui. Vejam bem. Olha essa casa aqui. Casa de 1720. Para vocês terem uma ideia. Lá em cima, 1720. Aqui temos um clube. Sociedade Recreativa. Sociedade Recreativa. Uma casa bem antiga aqui. A típica da cidade de Maruim. Aqui é um clube. Uma sociedade recreativa também. Lá dos primórdios dos anos 60. Aqui embaixo funciona um comércio. Como vocês podem ver. Temos o clube. Aqui estamos chegando próximo à Lagoa de Maruim. Onde tem a pesca do camarão. A pessoa pesca também o peixinho. Vou mostrar mais uma vez essa casa aqui. Arquitetura bem antiga. Lá temos o mercado público. A praça. O posto de saúde. O hospitalzinho aqui também. Funciona o hospital lá em cima do morro. Um quiosquezinho. Onde as pessoas de noite. Vem brincar. Fazer um lanchinho. Ser com a família. Uma cidade tranquila. Onde a criminalidade é zero. Praticamente. Não tem. Ocorrência policial aqui na cidade de Maruim. Lá o mercado público. Bem tranquilo. Tráfego aqui. É um carro a cada meia hora. Exagerando, né? Ali o mercado público. Mais uma pracinha aqui. Mais uns comérciozinhos. Então chegamos finalmente. Lá em cima. Vocês podem ver. Lá em cima. É o hospital. Mais umas vilinhas de casa lá. Casas antigas. A casa dos anos lá de 1900, 1889. Aqui estamos. Mais uma outra praça. Agora sim, esta praça. É bem à beira da lagoa. Lagoa de Maruim. Daí a cidade. Maruim. A joia do litoral catarinense. Como se dizia nos tempos dos áudios dos rádios por aqui. A rádio 26 de abril. Que dizia, que tinha um slogan. Maruim. A joia do litoral catarinense. Aqui estamos no cais. Aqui é a lagoa de Maruim. Lá do outro lado. Do outro lado da lagoa. Temos o município de Laguna. Claro que aqui a gente não tem como ver. Aqui é a lagoa. Belíssima lagoa de Maruim. O pessoal aqui vive da pesca. Pequenas indústrias. Pequeníssimas. Comércio. Aqui a cidade de Maruim. A joia do litoral catarinense. Aqui como vocês podem ver. Eles fazem passeios de barco. Você pode vir aqui com a sua família. Fazer um passeio. Os barcos agora não estão aqui no momento. Cheirinho do mar. Cheirinho da lagoa. Eu digo do mar porque essa lagoa. Ela se une ao mar grosso. Lá de Laguna. Ela junta com a lagoa de Santo Antônio dos Anjos da Laguna. E a lagoa de Santo Antônio. Vai até o mar grosso. Lá na barra. Então aqui vocês podem ver. Ali o fundo do mercado público. Comércio de peixe. Lá na frente. Você pode ver um casarão antigo. Lá em cima o hospital. Essa. A lagoa de Maruim. Aqui nesse município. É prazível. Município gostoso de morar. De se viver. Como já falei. Aqui a criminalidade é zero. Zero mesmo. A polícia aqui só fica cuidando da horte pública. Olhando o patrimônio. Aí os berbigão. Aí os berbigão. As gaivota. As garça. Pescando peixinho. Então meus amigos. Ficou conhecendo um pouco. A cidade de Maruim. Uma cidade com 11 mil habitantes. Olha várias casinhas ali. Com canoas de pesca. As pessoas saem de madrugada. Para pescar camarão. Aí então. Esse silêncio gostoso da maré. Batendo no trapicho. Tá aí. E Maruim. Município belíssimo. Litoral do estado de Santa Catarina. No sul do Brasil. Fica aí com essa belíssima imagem. Aqui no canal. Homero Roberge. Pessoal. Se gostou desse vídeo. Deixa aí o seu like. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Homero Roberge. Compartilhe aí com seus amigos. Mostre para. Seu grupo de WhatsApp. Mostre em Maruim. Essa belíssima cidade. No litoral catarinense. Venha conhecer. Através da BR-101. No trevo da cidade de Imbituba. Entre no sentido contrário. Quem vai para Imbituba. Entre no sentido contrário. Ou você vai chegar aqui em Maruim. Tem algumas posadas. Você pode ficar aqui com a sua família. E a gente com certeza se vê no próximo vídeo. Um abraço pessoal. E até lá. Tchau.